A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 2 a 11 Naquele tempo João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que advira ou devemos esperar um outro. Jesus respondeu-lhes, e de contar a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fosses ver no deserto um caniço agitado pelo vento? O que fosses ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fosses ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que um profeta? É dele que está escrito, eis que envia o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje celebramos dentro da preparação para o Natal, o Domingo da Alegria, o Dia da Alegria. Alegrai-vos, diz o apóstolo São Paulo, Alegrai-vos no Senhor. Somos convidados a ter a alegria, só que esta alegria não é apenas dar risadas. Alegria é uma virtude, é o resultado da ação do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Quando nos deixamos conduzir por este Espírito, experimentamos a verdadeira alegria. A alegria de João Batista na prisão, foi saber que os pobres eram evangelizados, que os mortos ressuscitavam, que os surdos ouviam, os mudos falaram, os paralíticos andavam. Os sinais da chegada do reino de Deus, que acontecem quando vem Jesus, prega a boa nova, realiza os milagres, transforma a vida das pessoas. João Batista morreu feliz, perdeu a sua cabeça, não como alguém que perde a cabeça pela bebida ou pela droga, perdeu a sua cabeça, dando-a totalmente por causa da verdade, da justiça e para preparar o caminho do Senhor. É palavra de vida eterna.